Eu fiz um vídeo aqui para o canal onde eu falei os aspectos e características da criança interior ferida. A gente sempre fala aqui sobre paradigmas, condicionamentos... E aí eu resolvi trazer esse tema abordando um pouco sobre a criança interior ferida. E esse vídeo deu bastante repercussão e bastante questionamentos também. E alguns de vocês me pediram para que eu trouxesse algumas soluções de como curar a nossa criança. Interior, né? Falamos sobre criança interior, mas o fato é que muitas vezes essa criança interior está ferida. E o objetivo desse vídeo aqui é trazer para você, de fato, alguns exercícios para você identificar e curar a sua criança interior. Eu sou o Hermano. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já inscreva-se e ative todas as notificações. Assim o YouTube vai te entregar os próximos vídeos. E eu vou te pedir um favor, compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma pessoa que você acredita que precisa se libertar, né? Trazer à tona a criança interior. E se ela tiver ferida, curar essa criança. Eu não vou falar aqui bem detalhadamente como nós ferimos essa criança, como nós somos travados na infância. O que de fato gera, né? Esses bloqueios, porque eu falei no vídeo passado. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no card para você acessar esse conteúdo também. Se você tem êxito na vida ou se você tem fracasso na vida, pode acertar. Tudo isso é resultado do que está armazenado na sua mente subconsciente. Por muito tempo eu vejo gente falando aqui no canal. Hermano, estou garimpando os seus vídeos. E isso é maravilhoso porque garimpar remete a procurar coisas preciosas. E se você de fato garimpar o meu canal aqui, é totalmente conteúdo sem máscara, sem querer te vender cursos. Embora eu tenha sim meus treinamentos, meus cursos, que se você quiser conhecer, os links estão aqui abaixo. Mas nos vídeos aqui, eu não fico aqui enchendo linguiça. Termo bem estranho, né? Encher linguiça. Mas é bem isso. Então bora para o conteúdo. O que é a criança interior? Todos nós fomos criança um dia, certo? Isso é incontestável. Só que a gente cresce e essa criança permanece em nós. Porque nós fomos criança e continuamos com essa criança. E o que é essa criança? Nossas memórias. Tudo que você viveu no passado, não passam de memórias. Mas essas memórias são responsáveis pelo adulto que somos hoje. Então por isso sempre falamos da criança interior. Então quando nós éramos criança, nós nos achávamos o máximo. Até alguém chegar e dizer que nós não prestávamos para nada. Ou simplesmente afirmavam que nós não éramos bons o suficiente. E isso é claro, entrou para o nosso subconsciente. E aí nos tornamos inseguros, cheios de questionamentos e pensamentos de inferioridade. E aí crescemos e vamos reagindo ao mundo, às circunstâncias. E às vezes essas reações são tão automáticas que nós nem discutimos sobre o real motivo desse momento que nós estamos vivendo, das circunstâncias que estamos passando, dos resultados que estamos tendo na vida. Agora, quando nós descobrimos que tudo isso trata-se de uma ferida na alma, que eu gosto de chamar de criança interior ferida, nós podemos mudar. É muito importante entender o seguinte, que quando eu falo de criança interior, eu estou falando da criança que fomos um dia e que permanece dentro de nós até hoje. E muita gente sofreu na infância. E isso causou feridas emocionais que foram abafadas e pior ainda, não foram solucionadas, mantendo a criança interior ferida até hoje, até a fase adulta. Agora, eu e você, sabendo disso, é possível entrar no mais profundo para compreender o que aconteceu no nosso passado. Agora, com base nisso, nós podemos entender que as reações negativas que temos hoje tem a ver com o que nós elaboramos e vivemos segundo a maturidade que tínhamos enquanto criança. Uma criança, por exemplo, não sabe lidar com a rejeição sem levar para o lado pessoal. Agora, um adulto, uma pessoa que cresceu, de fato, ele sabe lidar racionalmente e não vai ser afetado na sua autoestima se por acaso receber uma crítica. Então, quando você, de fato, não consegue lidar com essas situações, não é o adulto que está direcionando a sua vida, mas sim aquela criança que não aceitou a rejeição, que não aceita uma crítica sem levar para o lado pessoal. O que eu quero dizer com isso é que pessoas que têm a criança interior ferida lidarão com a rejeição de forma infantil, como lidaram na infância. E, possivelmente, não aceitarão críticas de forma racional, mas sim vai levar tudo para o lado pessoal e as suas emoções são constantemente abaladas. Aí nós vemos reflexos da criança interior ferida. A qualquer sinal de rejeição ou uma crítica, ela sempre leva para o lado pessoal e aí nunca aceita pontos de mudança. São pessoas difíceis de se conviver, pessoas difíceis de mudar. Por quê? Porque ela não aceita aquilo como um feedback ou como um ponto a ser melhorado. Ela sempre vê como uma rejeição, porque o que está sentindo e o que está falando ali naquele momento é a criança que, de fato, foi rejeitada ou foi desaprovada ou invalidada enquanto estava se formando o seu caráter. Então, isso é muito importante a gente entender que, muitas vezes, crescemos o corpo, a fisionomia, parecemos homens e mulheres, mas agimos como criança, que, de fato, ainda somos no nosso interior. O que eu quero que você entenda é que é preciso cuidar dessa criança, né? Amá-la, protegê-la, direcioná-la. A criança existe porque você foi, está na sua memória, não tem como você apagar isso. O que você vai fazer aqui com exercícios, com práticas, é ressignificar momentos que você viveu para que você possa ser curado lá no interior e, agora, o seu exterior adulto começar a refletir coisas que possam ajudar no seu desenvolvimento, ajudar nas suas conquistas e mudar a sua vida naquilo que você, de fato, vê que não está indo muito bem. Porque criança saudável reflete adulto saudável. Criança curada reflete um adulto curado e bem resolvido na vida. E, uma vez identificando a criança interior ferida, esse exercício pode ajudar a curá-la e, de fato, restaurar o homem e a mulher que você é e precisa continuar sendo. Então, agora, eu vou colocar apenas uma imagem, uma musiquinha de fundo. Você precisa focar totalmente no áudio e você vai fazendo conforme eu vou te conduzindo. Então, por isso, é muito importante um momento calmo. E, se você não quiser fazer agora, nesse momento, o link vai estar aqui na descrição também do áudio. Limpo só o áudio para você, de repente, colocar no seu fone e esperar um momento certo para você buscar essa cura interior. Lembrando, mais uma vez, que eu não estou te levando a uma meditação. Eu estou te levando a um momento de reflexão e de cura interior, tá bom? Ouça o áudio, pelo menos, por uma vez, agora aqui. E, depois, você baixe o áudio aqui com o MP3 para você ouvir em um outro momento mais calmo, tá bom? Eu espero, sinceramente, que esse vídeo seja útil para você. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá? Então, vamos lá. Nós não podemos apagar o que aconteceu no nosso passado, ou simplesmente fingir que nada aconteceu. Mas, podemos dar um novo significado ao que ocorreu conosco, compreendendo e olhando por um outro ponto de vista. Isso é ressignificar, dar um novo significado, um novo sentido. E é isso que vamos fazer agora. E eu te aconselho a procurar um lugar tranquilo, onde só você possa estar. Feche os seus olhos e respire profundamente algumas vezes. Isso vai te manter centrado no agora e também um pouco mais relaxado. Lembre-se de sua infância. Traga à memória algo infantil, o mais criança possível. Depois, veja o passar dos anos. Deixe sua mente livre para trazer lembranças aleatórias. Lembre-se do seu quarto, de todos os móveis. E agora, pense em você adulto entrando naquele quarto e encontrando você criança. Como seria essa conversa? Qual é a sensação? Você, adulto hoje, pode cuidar de você, criança. Explicar ocorridos e sentimentos. Esse exercício é terapêutico e tem ótimos resultados. Quanto mais tempo você passar nesse momento de lembranças e reflexões e repetir várias vezes, mais você terá resultados na sua vida atual. Faça perguntas para essa criança. Do que ela gosta? Do que não gosta? Veja se você está de acordo com as vontades dessa criança. Você, criança, se orgulha de você, adulto? Se sentir vontade, converse também com a sua criança interior, como se ela fosse uma pessoa ao seu lado. Seja carinhoso, carinhosa, amoroso ou amorosa com essa criança. Ainda com os olhos fechados, traga à sua mente um episódio específico que você vivenciou na sua infância e que te marcou negativamente. Qualquer lembrança. Esse é um processo de visualização de memórias que vai te ajudar a ressignificar e mudar o curso da sua vida. Vivencie toda a dor, todo o medo e insegurança e veja que, apesar de tudo, você cresceu e hoje pode resgatar essa criança. Imagine-se abraçando essa criança. Diga a ela que tudo que ela viveu no passado e que a marcou negativamente já passou. Agora, tudo está no seu devido lugar. Comece a conversar com sua criança interior e diga o seguinte Eu vim do futuro para te dizer que tudo deu certo e que, apesar de tudo que ela passou, você não se vitimizou. Não há culpados e que você liberou o perdão e que recebeu o perdão e que agora tudo flui abundantemente na sua vida. Amor, paz, alegria, prosperidade. E todas as vezes que você se desequilibrar emocionalmente, faça essa pergunta para a sua criança. O que você quer me dizer? Qual sua necessidade? O que você precisa? Respire, ouça o seu interior, liberar o perdão. Se perdoe. Se perdoe. Escolha uma foto de você ainda criança, de preferência de um momento desafiador. Coloque uma música tranquila e certifique-se que não será incomodado durante o tempo do exercício. Desligue o celular e crie um momento de intimidade consigo mesmo. Olhe nos olhos da sua própria criança, atravesse a linha do tempo e vá até o momento dessa foto. Se conecte com os sentimentos da sua criança. Mantenha-se apoiado em seu eu adulto. Acolha todos esses sentimentos e ofereça o seu amor a essa criança. Sinta ela no seu coração. E você pode dizer internamente, está tudo bem. Agora eu estou com você. Você está em segurança. Repita por várias vezes. Está tudo bem. Agora eu estou com você. Você está em segurança. Repita por várias vezes. Já passou. Está tudo bem. Se por algum momento você perceber que ela sente insegurança e medo, você pode dizer para ela, vem cá, deixa eu cuidar de você. Agora eu sou adulto. Agora eu sou adulta. E estou aqui para te proteger e te cuidar. Confia em mim. Já passou. Tudo está bem. Tudo está no seu devido lugar. Eu superei todas as nossas dificuldades. E hoje eu posso cuidar de você. Pequena. Pequeno. Agora, neste momento do áudio, eu quero que você repita comigo. Eu venci. Eu venci. Repita. Eu venci. Sou um adulto ou uma adulta autorresponsável. Eu me livrei de todos os traumas. Eu me livrei de todos os bloqueios. De todos os medos. Eu me livrei de toda a insegurança. Eu me amei. Eu me amei. Sou capaz de executar. Sou capaz de avançar. Eu venci. Eu perdoei meu pai. Eu perdoei minha mãe. Eu perdoei toda a minha parentela para viver o extraordinário de Deus na minha vida. Hoje, sou um adulto saudável. Um adulto responsável. Um adulto que enfrenta as suas dificuldades. Sem vitimismo. Sem ressentimento. A minha criança interior está totalmente restaurada. A minha criança interior não tem mais feridas. A minha criança interior está feliz e radiante. pois agora ela vive prosperidade, alegria, riqueza e abundância de Deus em todas as áreas da sua vida. Eu fui restaurado. Eu fui restaurada. Tomo posse da palavra de Jesus que disse Deixai vir a mim as criancinhas porque delas é o reino dos céus. Hoje, eu vivo o reino dos céus porque a minha criança interior teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Nele, eu me restauro. Nele, eu me apoio. E em Jesus, eu encontro forças para lidar com as dificuldades na minha vida adulta. Minha criança interior está totalmente curada, totalmente restaurada. E o que ela viveu no passado já passou. Não existe mais. Está tudo bem. Hoje, eu tenho paz. Hoje, eu tenho saúde. Hoje, eu tenho liberdade. Está tudo bem. Estou seguro. Não tenho medo. Não tenho vergonha. Não tenho timidez. Sou próspero, rico, abundante e minha criança está curada, restaurada. Estou curado. Estou curado. Estou curado. Estou curado. Estou curado. Estou curado. Estou curado.